Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, nós vamos até a estrada da Laranjeira, no Ferrobote. Nós vamos lá ver se o Ferrobote está por lá, para mostrar para vocês. E no trajeto a gente vai conversando um pouco. Beleza? Pessoal, hoje amanheceu um pouquinho dublado, mas agora está gostoso. O solzinho está saindo. Está um pouco fresquinho, está bem fresquinho até. E vamos dar uma voltinha, dar uma volta. Vamos até a estrada da Laranjeira, lá no Ferrobote, lá. Ferrobote que liga São Francisco do Sul ao Estaleiro, né? Estaleiro, Vila da Glória. Beleza? Vou mostrar para vocês e vamos bater um papo pelo caminho. Espero que gostem do vídeo. Abraço a todos. Compartilhe, curta, se inscreva em nosso canal. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia pessoal, boa noite, boa tarde, olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal para vocês, vamos dar uma voltinha agora de manhã, domingo dia 23, não é mesmo? Então vamos lá, pegamos aqui a BR-280, sentido ao bairro do Rocio Grande, aqui no lado esquerdo tem a loja da Havan, loja grande, bonita, atraiu muitas pessoas, principalmente o que vem de para trás era tudo mato, somente mato dos dois lados, nada mais. E hoje esse mato, esse terreno que não serviu para nada veio trazer a alegria de muitos empresários, muitos comerciantes. E também o progresso vem com isso, né? Melhora para a cidade, dá mais emprego, deixa a via mais bonita também, porque a rodovia estava horrível, ou melhor, está horrível, né? Mas já teve pior. Então toda essa margem aqui, do lado direito não tem nada, em breve isso aqui também será tomado por empresas de fora também, para gerar mais emprego. Dera uma tensãozinha, hein? Olha o trem, tranca a rua já está ali. Esse é o trem. Esse é o que gera contenda na cidade. O trem. O trem que traz produtos para descargas nos armazéns aqui da cidade, aqui na área portuária. Mas traz muita desavença, porque ela se atravessa na tua frente e às vezes tu tem pressa para fazer as tuas coisas, né? E ele fica trancando, trancando, trancando e você tem que ter uma paciência. E às vezes algum não tem paciência, xingam, brigam, reclamam. Outro não tem paciência, já passa pelo teu lado de carro, já vai se atravessando tudo para querer sair na frente. Mas o melhor mesmo é esperar. Esperar e ter calma. Ficar tranquilo. Não adianta esbravejar, não adianta nada, porque já fizeram tantas reuniões, já fizeram tanta lausa, tanta briga. Mas não adiantou nada. O trem está aí. Por quê? Porque é necessário que o trem passe para levar esses produtos para a área portuária. Gera emprego, gera trabalho, gera renda. E a prefeitura também ganha com isso. O município ganha com isso. E nós, os munícipes, nós, os usuários dessa estrada aqui, onde são as travessias de linha férrea, é que pagamos o pato. Ó, ele parou. Porque ali na frente, ali ó, à esquerda, ali na frente, ele tem uma baldeação nos vagões e vão acumulando ele todos ali, para depois, então, encanchar um do outro e seguir viagem. E a gente fica aqui. Eu até nem contei quantos minutos ele já está parado aqui, mas nós vamos desligar o carro, que é melhor para não gastar muita gasolina. Há uns anos atrás, o governo federal, ele, ele lançou um projeto para retirada dessas linhas ferras da área urbana, certo? E ela começou a ser feita. Ela começou a ser feita. Ela, ela, ela começou a ser feita, mas não foi terminada porque eu acredito que, porque acabou o dinheiro, acredito que alguma coisa aconteceu com esse dinheiro. Não estou aqui para julgar ninguém, mas fizeram tudo, mas não fizeram nada, certo? O desvio está feito, né? Por fora da cidade. Foi indenizado muitas casas, né? Muitos imóveis foram, foram indenizados, né? Porque eles iriam usar aquela área ali, da, dos terrenos dessas pessoas para passagem da linha férrea. Essas pessoas foram indenizados. O terreno ainda está lá todo abandonado, né? Os lugares onde houve a terraplanagem, as estradas secundárias que foram feitas para que fosse, é, é, feito a colocação dos trilhos e dessa malha ferroviária, né? Mas nada disso aconteceu. São trechos que foram feitos. Alguns trechos. E até hoje continua essa saga aqui, ó, né? A cidade tem que ver, ó, deixa eu contar mais ou menos para vocês. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais ou menos dez, dez travessias, né? Que quando o trem passa, fica tudo parado. E o pior de tudo isso é que o trem passa sempre no horário de rush. É aquele horário da entrada do pessoal no serviço e é aquela saída do pessoal do serviço. né? Aí você fica numa fila enorme, tem que cantar, não começa a contar os vagões, se tu começar a contar os vagões, aí que vai demorar mais mesmo. Não olha para eles, disfarça, entendeu? E daí é rapidinho. Agora o trem acelerou um pouquinho mais, porque eu acho que ele sabe que eu tô aqui na fila, então ele já acelerou um pouco mais para sair fora, né? Para liberar o caminho para a gente. Então, pessoal, temos que ter paciência para estar aqui, sabe? Se nós não tivermos paciência, de nada adianta. Hã? De nada adianta. Essa tripa de vagão aqui, ó, imagine você sair em cima da hora para você ir trabalhar, em cima da hora, né? E quando você chega aqui, você encontra tudo parado e o trem atravessado na tua frente. E tu começa a se desesperar, porque daí o trem para e você fica agoniado, porque você tem que bater o cartão, você tem que chegar lá no horário. E aqui é o lugarzinho de me deitar, sabia? Porque você para e você olha para os lados. Olha o cara da moto ali na frente, ó. Já se debruçou no guidão, deve estar puto da cara. Esse outro de moto ali do lado também está olhando para ver se não tem uma fuga, um... um jeito de se passar com aquela moto ali por cima daquele... daquela coisa do trem ali, mas não dá, perigoso, pode cair embaixo, ser estraçalhado. Mas a paciência é tudo, sabia? Temos que ser paciente. Temos que ter a tranquilidade. Temos que ter o sangue frio. Seja alegre. Seja paciente. E não deixa, não deixa que nada, nada venha tirar a tua paz. Nada. Tá bom? E vamos continuar vendo esse trenzinho aí. Tchau! Não deixes fiéis, soldados, felizes, morrer. Os vagões já passaram. E agora a fila? A fila que se formou pelo lado de cá, quem vem de Joinville para São Francisco. Essa filinha que forma, só um pouquinho só. Isso porque hoje é domingo, né? Se isso fosse numa sexta-feira de noite, por exemplo, isso aqui teria fila até lá o canal do linguado, perto da entrada da Barra do Sul. Porque é muita coisa demais, né? Movimento grande. E nós vamos caminhando, então. Vamos entrar aqui pela rua da Laranjeira, né? Para o bairro, a rua que leva até o bairro da Laranjeiras. Dá acesso ao... Ferribote, né? Que faz a travessia São Francisco-Vila da Glória, Estaleiro-Vila da Glória. Muito show também para lá. Já fiz um vídeo sobre o passeio até Itapuá pela estrada da Vila da Glória, né? Dá uma olhadinha aqui no final do vídeo. Se você assistiu o vídeo até o final, você vai ver que lá... E lá nós temos dois vídeos, né? A parte 1 e a parte 2 para Itapuá. E fizemos aquela estrada ali da estrada geral da Vila da Glória. Dá uma olhadinha lá. E aí E aí E aqui, pessoal, então, tem uma bifurcação, que à esquerda você pega essa estradinha de chão aqui, ó, e passa por dentro do bairro da Laranjeira. E aqui, às direitas, leva até o ferryboat lá. Essa estrada aqui, ela foi, desde lá da entrada da Laranjeira, ela foi asfaltada, porque também ela faz parte de um projeto chamado Costa do Enfanto, até Itacoa. Mas ela foi asfaltada até a Vila da Glória ali, próximo à igreja. Olha que vista maravilhosa daqui. Coisa linda. E é coisa de louco. Muito linda, muito linda. E é coisa de louco. E é coisa de louco. E é coisa de louco. E 3. Amém. Amém.